Olá, um ótimo dia a você que acompanha a programação do Canal do Boi. Daqui a pouco, a partir do meio-dia, Agricultura BR no ar. Na edição de hoje, eu trago em destaque as áreas de ocupação da SLC Agrícola, como é que vai ficar a safra 2018-2019, dessa que é uma das maiores empresas agropecuárias do mundo. Você vai ver também, em primeira mão, a partir das 13 horas, a divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Mas o assunto principal é o tabelamento de fretes, o que aconteceu em Brasília ontem, a aprovação desse projeto de lei que atinge diretamente e de maneira negativa toda a produção brasileira. Na edição de hoje, você vai ter o entendimento, a opinião de representantes das principais entidades do agronegócio brasileiro. Então não perca, a partir de meio-dia, Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. Obrigado.